E daqui a pouco tem prova do fazendeiro na fazenda, meu povo. Prova essa que vai ser disputada pela Flora, pela Vanessa e pela Luana. E a gente já tem o spoiler de como que vai funcionar essa prova daqui a pouquinho. Se você tá chegando agora, é a sua primeira vez aqui no canal. Muito prazer, meu nome é Adalto. Todos os dias, ao vivo, eu estou aqui comentando tudo sobre a fazenda, tá? Então, Flora, Vanessa e Luana são as três que vão disputar a prova do fazendeiro logo mais. Gisele já está na roça sem choro nem vela, né? Não tem como ela não cair nessa roça, não tem como ela escapar dessa roça de alguma forma, né? Olha isso daqui. A prova do fazendeiro de hoje vai misturar memória, agilidade, mas também percepção. Três mulheres disputam o chapéu de fazendeira da semana, Flora, Luana e Vanessa. O objetivo é montar uma imagem perfeita de cubos coloridos antes de suas adversárias. Quem conseguir terminar primeiro, ganha mais pontos nessa primeira etapa. Mas não para por aí. Para deixar o jogo ainda mais emocionante, divertido e variado, três influencers participarão da brincadeira. Elas vão aparecer no telão divulgando suas lives em um aplicativo para desafiar as pioas a provarem que estão realmente atentas aos vídeos deles, numa atividade para mostrar qual a capacidade de percepção das competidoras. Interessante, acho que o BBB faz muito isso, né? Assim, não sei se é isso, né? Mas vai aparecer um vídeo, por exemplo, com uma cena numa cozinha e tudo mais. Eu acho que vai ser o Kawai, né? O patrocinador. Aí vai aparecer uma cena na cozinha e tal. E depois, qual é a cor do pano de prato? Se eu não me engano, acho que vai ser algo nessa parada, tá? A prova é dividida em três rodadas. Os pontos conquistados pela montagem dos cubos serão somados ao desafio envolvendo os influencers. Quem finalizar com mais pontos depois de todas as etapas do jogo, vence a disputa e torna-se a nova fazendeira. Gisele foi vetada da prova e já está automaticamente na roça. Então, e aí, meu povo? Quem vai vencer essa prova? Flora, Vanessa ou Luana? Quem escapar, tira o chapéu da cabeça do Sacha, que é o fazendeiro da semana. As duas que perderem caem na roça ao lado de Gisele Bicalho, que já está na roça. Se inscreva no canal. Daqui a pouquinho, a partir das 10 da noite, eu estarei ao vivo aqui no canal pra gente assistir juntos e comentarmos essa prova. Beleza? Um beijo. Tchau.